Não faças disto mau hábito Falar de ti dá mau alito Nunca digas que eu sou como tu A minha senda não dá vómito Dou bless, mas não sou católico De sucesso eu estou alcoólico Super poderes como o Majin Bu Vos rock a rosa com rosa e tudo És uma bitch, já vou ficar rich Vê o que tu escreves e isso é conversa de snitch Criticas a minha senda porque eu sou fixe Como é que a minha alegria te deixa triste Vê nas histórias do Instagram No clube todos gritam auto dance my fan Tatoz on my neck, don't give a damn Sei que o meu futuro vai ser bué de bem Bitch, a maga grita prof dem Releio dado, sei da dungeon um DM Anca rabo, só vê corpos no DM Futuro é claro, não sei se é carpe diem Porque eu estou nessa cheira no teladá Eu estive perto de ter com o pai Uni o meu teto com o chão do Sky E fiz o que é certo com o piso da Nike Eu sei que nasci para ser alguém Só que eu já vim para a vida a ser alguém Eu fiz da minha timo mal catar E fila fica a biga alimentar Ando com tanta grana porque eu mando para o campo ao game de Pantanas A contar com arame enquanto pango no ramo um gangue de capangas Ganho tanto, ramo tanto, aponto com o cano e canto a Rihanna Já não vou para novo, mas nunca fui modo para o futuro da Thanos Tanta banca pela grana, porque a banca ou banca debaixo da cama Sempre cada manacavana, a gente não dá cana até dar o cama O meu caminho, no pergaminho Nunca sozinho, ele tá comigo Eu tô com ela Mão prof, olha, olha, olha Diz-lhe logo para onde é que a gente vai Lona, eu sou, meu sou Vamos juntar a guita até tocar no sky Ok, vou buscar o que é nosso Vou voar até ver o paradise Oh no, lora, lora É para acordar, se adotar, tudo pago Três canta-me a fechar, estou a delirar Paralho que eu tenho na waste, estou a delirar Estava wasted, no wasteland, sei lá Bem gangsta, sem feição de migar Vou ter o stress com o excesso, vou vender Mas sei que estás, tenho pedo, tenho pedo Mamãe, não sou tu, estás à tua frente Eu tô ninho, eu não matei, só leio o verde Canto em todo momento, só tenho o rating O cano do gomãe já não me prende Eu amo roupa cara, mas presta atenção Mesmo que eu flexe na cara, eu não sou ostentação Paca não é nada, se eu não gasteiro love A barre de ginásio não é nada de novo Já estou preparado agora, mamãe, capuz Matamos a merda, não vou ir por emmenar herr Nefresi Olá, olá, olá